Para o Brasil, porque eu achei que a realidade inglesa é outra, então é uma clínica psiquiátrica elegante, mas brasileira. Você é o psiquiatra? Eu sou o psiquiatra que quer comer a secretária. Eu não sou a secretária. Eu sou a esposa. Mas eu quero que eu tenha... Alguém avisou a Palabela que é meio dia, meio dia, Palabela, por favor. Até namorar. Gente, é tão bom falar dessa parceria de vocês, que começou inclusive no teatro.